Nove municípios da região centro pediram ao Governo para que sejam concluídos o itenário complementar nº 6, 7 e 37. A reivindicação foi feita no âmbito do processo sobre o documento Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal, realizado pelo gestor António Costa Silva. Apresentámos um plano estratégico que é recuperar e que tem a ver também com a Estratégia 2020-2030. Já que há esta bazuca financeira, precisamos agora de colocar também e criar aquilo que é a coesão territorial. E por isso, como percebemos, temos aqui os presidentes de Câmara também de outra dimensão, connosco, o caso de Viseu, o presidente da Câmara da Colher, o presidente da Câmara de Coimbra e depois nós aqui os presidentes mais da Beira Serra que estamos nesta reivindicação. E é legítimo aquilo que nós temos neste momento a colocar ao Governo, já não é a concessão do IC6 até à zona industrial de Oliveira do Hospital, mas é a concessão do IC6 na sua complementaridade da ligação desde o IP3 até à que vier. Por outro lado, o IC7 entre o limite do Conselho de Oliveira do Hospital e Solorico da Beira, a IA25. E por outro lado, o A37, que é uma ligação que fará esta ligação do IC7 em relação já no território de Ceia, no Conselho de Ceia, de ligação a Viseu. E por isso eu penso que há aqui uma união destes autarcas, é importante que se dizia, é importante, os autarcas são todos importantes, mas unimos-nos todos neste projeto e acreditamos que esta é um desígnio que o Governo tem que dar respostas e tem que deixar de passar, só olhar para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, porque há obras, por exemplo, de ampliação do metro e por isso estas obras trarão a coesão do território todo nacional. O Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital deixa também recados aos críticos sobre a sua posição em relação ao IC6. Às vezes vejo aí alguns cronistas acharem que, como eu tinha dito, que se o IC6 não fosse construído que me demitiria como Presidente. Queria também deixar aqui uma nota para esses cronistas e descansá-los, que não me vou demitir porque vou continuar a lutar pelo IC6 e não é por uma questão de não honrar a palavra, porque se uma pessoa corre à sua palavra. O problema é que as pessoas percebiam que eu não podia me afastar da liderança do meu Conselho quando tinham decorrido os incêndios, ainda não tinha tomado posse e por isso tinha múltiplos problemas. Mas depois também aconteceu outra coisa, aconteceu também, como sabem, as tantas prestades que nos deram os prejuízos de 3 milhões e depois agora vem a pandemia. E nunca reuni condições para, porque esses mesmos que hoje me acusam que eu me deveria ter demitido porque ainda não tenho construído, o Governo ainda não me construiu, o IC6, seriam os mesmos que eu fugia às minhas responsabilidades, que fui um cobarde, porque fugia às responsabilidades de deixar o meu povo, deixar os meus munícipes, as minhas gentes, nem num sofrimento atroz como nós. E eu, como Presidente da Câmara Municipal, nunca os abandonaria nestas condições. Por isso eu honrei a minha palavra, porque não tive condições e porque não quis abandonar o povo de Oliveira do Hospital quando passava tantas dificuldades, nos incêndios, nas tempestades e agora na pandemia. E por isso quero-lhes descansar, fiquem descansados, que irei até ao fim com o IC6 ou sem IC6, eu irei até ao fim, mas lutarei por ele até ao fim e garanto-vos uma coisa, o IC6 já de ser concretizado, pode não ser concretizado no meu mandato, mas será concretizado mais à frente e terá muito do meu trabalho e do meu executivo, podem ter a certeza. Autarcas, unem-se para reivindicar a construção dos ICs 6, 7 e 37.